para bater um papo com ela. Obrigada, Vera! Oi! Tudo bom, Tina? Desculpa! Eu fiquei tão assim olhando, eu parei para anotar uma coisa e eu vi que você entrou. Imagina, está super pontual, tudo ótimo. Olha, estamos de listas, combinando. Olha, não dava para ser mais perfeito. Não. E aí? Tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. Gostoso conseguir fazer um catch-up com você, porque sempre está na lista e a gente nunca consegue fazer as viagens. Então, alguma vantagem essa quarentena tem que ter, né? Que bom que deu certo. É, não, muito legal. Bom, eu sei que as pessoas ainda estão entrando aqui, mas para quem não conhece, é impossível, acho que a maioria das pessoas já conhece, mas para quem não conhece, a Camila Gebur, ela é jornalista, apresentadora, você está à frente do programa do Check-In na TV Vogue, né? Que agora estou louca para saber. Aliás, antes de tudo, eu adoraria que você contasse um pouquinho da tua história de carreira. Você é atriz, né? Tina, eu comecei a fazer comercial de televisão quando eu tinha sete anos de idade. Meu primeiro comercial em Curitiba, onde eu morava. Uau! E aí... Do que que era o comercial? Era o Banco Banestado, que é um banco de lá. É, que legal. É, foi o primeiro, depois disso fiz muito comercial quando era criança, e aí eu comprava os caprichos, e eu era apaixonada pela... Alessandra. Quem não era? Pela Ana Paula Arósio. Aí, fiquei... Ficava olhando, falava, meu sonho é ser Ana Paula Arósio, queria ser modelo. Daí meus pais me ajudaram, deixaram, e aí eu fui seguindo. Comecei sendo modelo, como modelo eu nunca fui muito alta, então eu sempre fiz muita coisa de beleza, ou muita coisa de TV e foto. Mas sempre gostei bastante mais de câmera de vídeo do que câmera fotográfica, porque eu fico mais solta. E daí, fui caminhando pra isso. Sempre fazendo mais comerciais de televisão do que fazendo foto. Aí chegou uma hora que eu fui fazer um teste pra oficina na Globo, fiz a oficina da Globo, aí fui fazer teatro, porque só oficina era muito pouco tempo de estudo. Aí fui, fiquei atuando um tempo na Record, saí da Record, aí confesso que tive uma fase meio que farei agora da minha vida, sabe? Fiquei meio sem saber. E faz quantos anos essa fase, assim, que você ficou meio... Ai, o time, o time. Tá, eu tô com 42. Eu tinha 18 quando comecei a ser modelo, e eu fiquei... Vai, faz uns oito anos quando eu fiquei nessa fase, porque eu saí da Record, acabou meu contrato de cinco anos com eles. Aí eu fiquei... Sabe quando você não sabe muito o que você vai fazer? Aí fui desenhar uma linha de joias. Fui fazer outras coisas. Aí um dia, o meu melhor amigo, que é fotógrafo, mora em Nova York, é brasileira, mas mora lá. E ele vem muito pro Brasil porque ele tem apartamento aqui. Aí ele falou assim, meninas, tá muito chata. Você só fala em ruga e em gordura. Tá faltando coisa pra fazer da vida, sabe? Vamos trabalhar, vamos por essa... Isso é um bom amigo. Um bom amigo. E daí, com isso, eu peguei... E a gente começou a fazer uns vídeos em casa. Tipo, como maquiar do dia para a noite. Ai, como... Porque tava começando o YouTube lá nos Estados Unidos. Começando não, mas já tava ficando forte. Ele falava, gente, você não tá contratado de emissora? Hoje em dia, a gente é que faz. Não tem que ser contratado apenas. Você tem que produzir. E aí a gente começou a fazer os vídeos, como usar jeans, vários videozinhos. E eu lancei um programa que eu chamava Por Aí com Camila, que era no YouTube. Mas assim, tudo bem espaçado. Eu fazia um vídeo, depois tava depois de um mês, dois, depois outro. Era, acho que, um exercício. Entendeu? E depois disso, é que foi caminhando pro check-in. Louco, né? Mas e como é que surgiu? Não, mas olha que engraçado, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade. Eu tenho 41, a mesma coisa. E eu abri a Teleportfolio faz oito anos. Olha! E eu saí, eu saí do Ponta dos Ganchos, eu era diretora do Ponta dos Ganchos, a gente ia abrir um segundo hotel, aí o segundo hotel que ia ser na Bahia nunca aconteceu. E aí foi, aí chegou uma hora que, assim, eu queria abrir, eu queria uma coisa maior, tal. E há oito anos, faz oito anos que eu passei por um período que eu também falei, mas pra onde eu vou, né? Eu tava morando em... E eu passei exatamente aquela fase de o que eu faço agora, pra onde eu vou, o que que... E eu queria achar uma coisa que fosse a longo prazo. Então, é engraçado, porque foi o mesmo período, né, de... Sei lá, que você meio que se reinventa, né? Mas dentro, normalmente, sempre dentro daquilo que você já faz bem, que você já conhece, que é teu dom, que você já vem trabalhando nesse talento. Muito legal. E aí, como é que surgiu o check-in? Por que check-in? Me conta a história. Agora, o mais engraçado que você falou é louco, porque o meu sonho era ser atriz, sabe? Eu queria ser uma super atriz, meu sonho. Só que hoje, eu vi que o meu caminho foi pra outro lado, eu vejo que... É mais a minha cara ser apresentadora. Porque eu acho que atuar com uma... Atuação exige do ator uma entrega. e que eu, às vezes, não consigo, sabe? Me entregar aquele mergulho no escuro. E já com apresentadora, eu consigo, talvez, usar um pouco da minha essência. É você, né? É. Sim. Como que surgiu a ideia do check-in? A gente começou assim, Tina. Eu comecei fazendo por aí com Camila, fazendo esses vídeos. Aí, o meu marido tinha comprado uma GoPro, porque ele faz kitesurf. inclusive, acabei de ver ali no Madagascar, eu quero saber tudo desse lugar. Depois. Maravilhoso. Nossa, fiquei passando mal. Sou louca pra conhecer. E aí, ele começou a gravar, levar a GoPro, e eu comecei a gravar as viagens, brincando. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar pro menino que edita pra mim, pra ele editar. Aí eu comecei a gravar todas as minhas viagens, e eu achei muito mais gostoso. Era o que eu amava fazer, era gravar e mostrar as viagens. E aí eu fui indo por esse lado, e fui tirando cada vez mais os outros vídeos e deixando só vídeos de viagem. E aí chegou um momento que eu tava fazendo, mas tava saindo custando caro, tava tomando muito meu tempo, porque viagem toma seu tempo, e eu tava meio assim, ou isso aqui vai pra algum lugar, ou não sei se também tava valendo a pena só por falar que grava as viagens e posto. Então eu decidi tentar profissionalizar, foi aí que eu encontrei o Jeff Ares, que trabalha comigo, que você conhece, que é um querido, e muito bom. Que tá aqui com a gente. É, deve tá aí. E ele é muito bom profissional. Então assim, eu sentei com ele, mostrei tudo, ele analisou, porque o Jeff também nunca tinha trabalhado com coisas de viagem. Ele falou, Camila, é um universo totalmente novo pra mim, mas eu acho que tem coisas que dá pra gente fazer muito legal. Então primeiro a gente ficou dois anos num trabalho só reformulando, refazendo, mudando por aí pra ficar com uma outra cara, encontrando pessoas pra trabalhar com a gente. Foi todo um passo a passo em dois anos esse banho, sabe? Pra tirar o que tava ruim, limpar, arrumar a casa, pra daí lançar o check-in. E por sorte, a gente mostrou pro pessoal da Vogue. A Daniela adorou. Eu fiquei muito feliz porque a gente mostrou dois projetos pra ela. Mostrou esse e mostrou um que era eu entrevistando as pessoas sobre suas marcas. E ela preferiu o das viagens, que foi a minha maior alegria, que era o que eu queria fazer. É, não, é incrível. E aí você já viajou um monte, né, pelo check-in. É, eu já viajava antes bastante, porque eu optei em não ter filhos. Então eu tenho uma agenda e uma flexibilidade de horários e de tempo, bem mais fácil. Então eu já usava muito o meu tempo pra viajar. E depois disso, aí aumentou, porque agora, além de tudo, a gente faz mais parcerias e eu tenho que aproveitar esse tempo pra poder conhecer mais coisas e mostrar mais coisas. E assim, você consegue pensar em uma viagem que você falou, nossa, essa viagem, se não fosse pelo check-in, eu não teria feito ou que você se sentiu realizada por ter conseguido casar os dois? Qual é uma que você tem uma memória que, sei lá, que te completa? Vai falar? Eu... Eu... Não são poucas, né? O meu marido brinca comigo, que se você falar pra mim, Camila, vamos pra Diadema, que é aqui do lado, eu vou. Eu amo sair. Mas, eu vou ser sincera que tem dois lugares que não me surpreenderam da maneira que eu esperava. Um foi o Sri Lanka, que eu fui passar ano novo. Eu não sei, é lindo o país, eu recomendo, mas eu recomendaria talvez pra uma pessoa que já conhece tudo de Ásia, de... Ou de coisas mais exóticas ou diferentes. Aí sim, mas, eu não sei, sabe quando você... Eu não sei se... Eu lia muita coisa na mídia, eu fui criando um... Eu fui criando um... Não bateu a minha expectativa, entendeu? Mas, é lindo o país, mas não bateu. E o outro lugar é a Malásia. Onde que você foi em Sri Lanka? Eu fiz... Gali, né? Ixi, deu uma paradinha aqui, deixa eu ver. Voltou? Oi? É, eu não tô te vendo. Voltou? 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 Deixa eu ver que tem uma parada. Agora voltou. Voltou. Voltou? Eu tô te vendo. Será que sou eu ou é você? Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, sim. É, as pessoas estão ouvindo. É você que não tá me ouvindo. Você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo... Tô te ouvindo meio quebrado. Olha que estranho. Pra mim, você tá entrando. É, pra mim, você já tá aí. Você saiu, mas voltou. Tem gente falando que tá aparecendo. As pessoas estão falando que tá ok. A Silvia acabou de falar. E o pessoal tá conseguindo me ver? Eles estão te ouvindo bem? Será que sou só eu? É, eu tô te ouvindo. Agora caiu de novo. Você. Tá me ouvindo? Essas dificuldades de live. Você tá ouvindo? Será que sou eu que tô com conexão ruim hoje? Eu tô te ouvindo. Deixa eu ver. Nossa, é que eu não te vejo. Mas você me ouve? Deixa eu ver. Você me ouve? Porque eu tô te vendo. Vamos ver o que as pessoas falam. Tá me ouvindo? Elas estão escutando tudo. Eu tô conseguindo ver o chat, eu só não te vejo. Ai, que peninha, que chato isso. Eu tô te vendo. Vamos seguir, então? Eu não sei se sou eu. Mas você me ouve? Ai, que frustrante esse negócio de live. Você tá me ouvindo? Eu tô te... Eu escuto assim, uma palavrinha, eu escuto sem rir, depois nada, mas eu não te vejo. Deixa eu ver se eu consigo te convidar de... Peraí, vou escrever aqui, vamos ver se vai. Eu acho... Eu não sei se é minha conexão. Eu acho que é você. Obviamente eu me vejo perfeitamente, mas... O fato que eu não tô te vendo, eu acho que talvez pode ser a minha. Ei! Voltou. Aonde a gente tava? Você tava falando de Sri Lanka e eu te perguntei aonde você foi. Obrigada pela paciência, pessoal. Não respondei. Gali, Colombo, fui pra... Não, Tangália não fui. Aí eu fui lá pro... Na região do Chá, Kandi, veio o templo, e fui pra Dambula, veio a pedra. Nossa, mas você cobriu bem, então, o destino. Você já foi pra Índia? Você já conhece a Índia? Ou não? Sim. Eu sempre achei... Eu já fui uma, duas... Eu não sei se duas ou três vezes pro Sri Lanka. E eu acho que é um... Eu sempre recomendo como um destino bacana pra alguém que tem medo de ir pra Índia. Sabe, tem muita gente que não gosta da... Talvez tenha receio da sujeira da Índia, da pobreza, que é muito intenso a Índia. Então, eu sempre falo que Sri Lanka é uma Índia mais light, assim, é mais limpinha. Você tem os sabores da Índia, mas nada tão... tão intenso, né? É uma versão light. Agora, se você tá procurando intensidade, você vai achar meio... Esse comparativo que você falou com a Índia, eu concordo totalmente. Pra uma pessoa que quer fazer um exercício antes, pra entrar em contato, eu acho que sim. Eu achei lindo o país, mas eu esperava mais, pra ser sincera. Acho que hotelaria lá pode melhorar um pouco, sabe? Acho que é isso. E qual foi o outro? Tem a questão das viagens, é muita estrada, né? A Índia também tem isso. O outro foi a Malásia. A Malásia. Onde que você foi na Malásia? Eu fui só pra... Pra Kuala Lumpur e depois eu fui pro... Lankawi. Pra ilha. Sei. Gostei, mas... É porque a Malásia, eu acho que também, ela não tem uma cultura própria muito, muito forte, né? Eles têm muita influência e tal, mas se você vai, sei lá, pra comparar com diferentes países na Ásia, Tailândia. A Tailândia é muito forte, é muito vibrante, comida, cor, sabor, né? Ele é muito forte. China também é muito forte, ou Índia é muito forte, tudo que é. Então, aí é meio que a... A Malásia fica aqui um pouco perdida no meio, mas eles têm, eles têm uma floresta mais... Que eles chamam da... da floresta mais antiga. É super rica. Então, você pode... Eu fiquei vivendo em árvores por um mês, no meio da floresta da Malásia. Então, tem lugares menos conhecidos da Malásia, mas sem dúvida, Keiel é uma cidade gigante como qualquer outra, né? É. É verdade. Mas aí, eu gostei do que você falou que eu acho assim, foi dois lugares que, como eu falei, de tudo que eu vi, são os dois que não me pegou. Não te... Não foi mal. Mas eu acho que assim, voltaria, tento de novo, porque... É assim, a verdade seja dita, você viajaria pra esquina. Só de falar, já fico com saudades. É. Que legal. E como é que você está adaptando? Porque agora você tem o programa, mas não dá pra fazer o check-in, né? Como é que está sendo esse período? Eu estou adorando a gente combinando a cor aqui. Estamos super alinhadas. Eu quase troquei em cima da hora, mas aí deixei. Sim, né? Tá assim, acho que pra todo mundo, principalmente quem tem essa alma viajante, o bichinho fica ali, né? Mas o ser humano tem uma... A gente tem essa capacidade de adaptação, que eu acho muito importante. É óbvio que eu sinto saudade de viajar, é óbvio que eu sei que eu não vou viajar logo. Mas eu sei que vou voltar um dia e que vai voltar a ser legal. Acho que a gente vai passar por um período difícil aí, até o final desse ano. Até talvez dê pra viajar? Talvez não. Eu acho que são mais interrogações do que certezas. Então, por isso que eu estou evitando ficar muito... Ou com a certeza, sabe? Ah, não, eu vou já fazendo planos. Ou também com muito medo, muito receio. Porque eu acho que, de repente, em um mês, tudo se encaixa e volta, nunca se sabe. De repente, não. Então, eu estou assim. E, graças a Deus, a gente teve essa ideia de fazer o check-in em casa. Que é uma maneira de... Eu achei muito legal. Eu também achei muito legal. Porque eu acabo viajando, né? Através do... É. E eu acho que é uma maneira de estar no ar, de dividir com as pessoas esse momento. Assim, tem gente que pode não cozinhar, mas aí gosta de ver os pratos no final do decor da mesa. Ou assim, só pra passar o tempo. Ou tem gente que gosta de cozinhar, que já tem uma ideia. Então, eu acho que está sendo uma maneira gostosa de praticar, né? E de não me sentir assim... De sonhar, né? E de... Oh, bastante. É. E de lembrar e reviver o momento, né? Isso é muito gostoso. Tem horas no meio do episódio que eu falo pro meu marido. Eu falo, para. Eu começo a chorar. É. Que legal. E aí, você já começou a planejar teu check-in pelo Brasil? Porque com certeza vai ser o primeiro... Os primeiros itinerários que vão se abrir vai ser pelo Brasil. Quando você conhece o Brasil já? Como é que está esse... Porque provavelmente vai ser o primeiro... Vai ser a primeira opção. Eu acho, né? Porque vai ser por aqui. Eu já viajei bastante. Porque... Aqui no Brasil. Porque eu gosto. Então, eu conheço mais o Nordeste. Conheço a Amazônia. O Sul, que eu sou de lá. Agora... Conheço alguma coisa ali de Minas. Cidadezinhas de interior. Alguns parques. O que falta pra mim? Que eu quero muito fazer. Pantanal. Que assim... Eu acho incrível. Eu não conheço. Quero fazer também... As Chapadas. Que eu nunca fui pra nenhuma. Quero fazer... Legal. Também não. Um dos primeiros. Eu acho que... Eu vou tentar que seja os vinhos. No Rio Grande do Sul. Ai, que delícia. Lindo. Então, assim. Acho que a gente tem um... Tem um mercado de turismo maravilhoso. No check-in acaba... Até hoje a grande maioria dos programas é pra fora. Mas a gente tem Trancoso, Jericoacoara. A gente tem Brasília. Que foi uma surpresa. Pra mim, não esperava. Brasília. É. Eu fui pra um final de semana. Uma parceria com uma loja de vintage. Chamada Pretty News. Me chamou pra mostrar Brasília. Arquitetura. A culinária. E a loja. E confesso que foi uma surpresa pra mim. Porque a gente foi no sábado de manhã. Eu voltei no domingo à noite. Mas assim. Foi delicioso pro final de semana. Sabe? Comi super bem. Conheci coisas de arquitetura. Lá que eu só tinha ido uma vez pra pular carnaval naquelas micaretas. Então, não tinha o olhar pra isso. Então, foi bem interessante. Que bacana. Super legal. E aí, tem foto do assunto. A gente tem muita coisa no Brasil, né? É óbvio que eu quero poder fazer os dois. Mas, pro primeiro momento, vai ter muita coisa legal pra fazer. Muita. Muita. Isso eu acho que, assim. Eu sou culpada, eu acho que também. Porque a TL tem tantos clientes fora do Brasil. Que a gente acaba... Que a gente fica naquela correria de tentar descobrir o mundo inteiro, né? Parece que... Você tava na mesa. Agora, a gente se viu na tua casa a última vez. Você já tava pra viajar, né? Que você fez aí a viagem. Eu fui. E voltei. Eu lembro. Tive que ser resgatada de lá, né? Porque eu acho que a gente não tinha... Eu confesso que eu não tinha muita noção do que tava acontecendo. Eu não achava que era sério como está sendo. Confesso. E a viagem tava marcada. Eu não sabia que ia acontecer tão rápido. Então, a gente chegou já. Passei o final de semana e tive que voltar. Mas, graças a Deus, voltei. Voltei bem. E quero voltar pra lá agora. Quando abrir de novo. Pra acabar de fazer. Mas é engraçado. Eu tenho falado com muitos convidados que estavam na tua casa aquele dia. E foi a nossa última social antes do mundo fechar. Foi um ambiente tão gostoso. Foi um encontro tão especial. E todo mundo fala. Nossa, depois a Camila... O mundo social se fechou. Fechou, é verdade. Foi uma comemoração pra falar um tchau e até mais, né? E a gente não tava com essa energia no dia. A gente não imaginava. Não. Não, mas por isso que foi tão gostoso. Porque não foi uma despedida, né? Foi uma comemoração. Então, foi muito, muito especial. Muito gostoso. E eu acho que, assim, vai ser uma delícia seguir o programa pelo Brasil. Porque eu, pessoalmente, eu sei que muita gente tem muito a aprender. Porque o Brasil, que nem eles escreveram aqui, o Brasil tem muito a oferecer. Tem lugares maravilhosos. A outra, a Flávia, que acabou de entrar. A Flávia, querida. Com as malas prontas pra viajar pelo Brasil. Não tem dúvida. Começaremos assim. E depois vamos indo. É, não. E tem sido muito interessante, né? A gente trabalha com o barco Aqua Expeditions, né? Que, com certeza, você conhece. Tava falando... Não conheço. Quero conhecer. Quero conhecer. Quando abriu, quero ir. É, não. É maravilhoso. Não conheço assim. Nunca fui. Conheço a marca e adoro. Acho lindíssimo. É, então. E agora a gente acabou de começar a falar com um produto no Pantanal. Então, assim que a gente fazer alguma coisa, eu te aviso. Porque é um barco que parece... Nossa, me lembrou muito o desenho do Aqua. E eu falei, gente, eu não sabia que o Brasil tinha um negócio desse, entendeu? Então, assim, eu acho que vão surgir produtos incríveis pra gente aproveitar e conhecer e divulgar. E eu acho que é bacana isso, do brasileiro olhar pra dentro, né? E se aprofundar em tudo que o Brasil tem pra oferecer. Aí a Flávia pôs a mão. Vambora, Flávia. Tem que chamar a Pimpa, toda a banda das viajantes aí. E precisa, né? Precisa. Precisa melhorar esse turismo nacional também. As opções, né? Porque tem muito lugar lindo, mas às vezes você chega e não tem uma acomodação legal, não tem um restaurante. E isso tudo é emprego. Então, Deus ajude que realmente isso vá pra frente. Como, por exemplo, eu fui o ano passado pra Lençóis Maranhenses. Fazia uns 700 mil horas. E aí? Que é um grupo francês que criou essa experiência, que é um hotel itinerante. E uma coisa maluca, né? Porque o brasileiro às vezes não dá valor, não vai. Ah, no Brasil eu não vou. E aí vai um cara lá de fora, com visão. Alugou uma casa de pescador. Deu uma reformada básica, mas deixou assim, com charme, com uma luz bonita. Não foi o projeto do Thierry? É, é esse mesmo. Ai, que legal. É o máximo. Muito incrível. Bem inserido na natureza, no que é, mas incrível. E você vê. Vem gringo do mundo inteiro, paga não sei quanto em euro. Porque ele cobra em euro e o povo vem. É, não, tem que, a gente tem que aproveitar e conhecer, sabe? Assim, eu acho que vai, eu tô, eu tô animada. Eu tô morrendo de vontade de mergulhar no Brasil. Na verdade, eu sou que nem você. Eu tô com vontade de mergulhar em qualquer lugar, porque eu quero sair por aí viajando, né? A gente tava, todo mundo que eu falo, confessa que esse ano ia ser um ano pra bombar em viagem. Pra empresas que estavam com recorde de vendas. Eu acho que a gente tava num momento tão especial, de tanta euforia por viajar, tão bacana. Parece que cortaram nossas asinhas e a gente tá louco pra sair de novo, né? É, foi engraçado, realmente. Quem viaja muito, e o mercado tava muito assim, né? Muito, é uma pena. Mas que bom que a gente saiu com essa energia e vai voltar, eu acredito também. Vai ter esse período de transição, de encaixe, mas depois volta. É, eu tava falando hoje de manhã, eu tive uma live com o Nathaniel, que é o diretor de vendas e marketing dos hotéis La Réserve. E eu tava conversando com ele de Paris. E foi muito bacana, porque os hotéis todos já estão abertos. Eles abriram, né? Abriram, quer dizer, Genebra nunca fechou, mas o Paris abriu recentemente. Até os restaurantes já abriram na Suíça, né? Abriram, abriram. Então, foi muito bacana, porque ele tava contando que... Não deixa de ser um começo, né? Porque na França eles ainda tão com limite de quilometragem, de onde você pode viajar. Então, assim, o cara de Paris não pode ir pra Ramatuelo. Mas isso é questão de tempo, que eles vão reabrir. E, então, é aquela coisa. Se você pensa, hoje eu posso viajar? Ou mês que vem eu posso? Né? Gera muita incerteza. Mas é o que eu falei pra ele. Se a gente pensa um pouco mais longo prazo, as coisas voltam, entendeu? Só que agora a gente tá passando por esse momento turbulento. Mas com certeza vai voltar. E a gente, em pouco tempo, vai estar, eu acho que, curtindo mais que nunca. Valorizando muitas coisas que a gente deixou de valorizar. Essa é uma viagem que eu tava pra fazer passagem comprada e não fiz. Paris? Qual dela? Paris e o Ramatuelo. Ai, é maravilhoso. Mas irei, irei. São dois hotéis. É sensacional, né? É uma rede incrível. É, o La Reserva é uma que a gente tem um carinho muito grande. A gente vem trabalhando com ele já faz alguns anos. E são produtos, não só o produto, mas a equipe. Tipo, eles são pessoas muito bacanas por trás da marca mesmo, sabe? Eu vou ter sexta-feira que vem, a gente vai falar com o Januc Narek, que é o ex-CEO, que é demais também. Ele é um charme de pessoa. Então vai ser gostoso. Eu nunca fico hospedada, mas assim, quando eu leio qualquer tipo de material, fica bem claro isso. É engraçado como algumas marcas conseguem ter o seu DNA assim tão transparente. É, a Flávia também tem que... A Pimpa fez uma press trip com a gente pra lá. E é, realmente é muito, muito especial. Tem que... Assim que as portas se abrirem de novo, as fronteiras permitirem, a gente põe todo mundo pra... Pra voar. Pra voar, né? Com certeza. Que legal. Então quando você pensa assim, no dia que as fronteiras abrirem, qual é teu... Onde você quer ir, assim? Você vai retomar uma viagem que foi cancelada? Ou mudou alguma coisa dentro de você? Pensando no primeiro destino que você quer ir. Porque assim, eu pergunto, porque eu tinha uma viagem planejada e imaginei que ela seria a primeira. Mas depois de estar em casa há tanto tempo, pra mim mudou um pouco onde eu quero ir. Não é que eu não queira conhecer onde eu ia, mas... Sim. Mudou alguma coisa em você? Hum... Eu tenho um problema que... Meu marido dá muita risada porque ele fala Camila, as coisas não vão sair do lugar. Calma. Porque por mim, eu fico com uma ansiedade. Parece que o mundo vai acabar amanhã. E agora, após a pandemia, ele tá ferrado. Porque toda vez que ele fala isso pra mim, eu vou falar, você lembra da pandemia? Tem que ir. Então, assim, na verdade, não mudou. Mas eu sei que eu vou ter que adaptar a desejos. Por exemplo, eu queria muito esse ano fazer Mongólia no segundo semestre. É um desejo muito grande fazer Mongólia. E eu queria tentar encaixar também a Etiópia. Só que são dois tipos de viagem que eu acho que não vai ser pra esse ano. Não tem como. Então, creio eu que eu vou fazer uma parceria que já tava fechada. Se der tempo, se também pra eles abrirem. Vou ter que começar a fazer umas coisas aqui no Brasil, no começo. Porque vai ser o que a gente vai ter aberto. Mas também acho que vai ser excelente. Ah, e aí... Sabe o que eu acho que a quarentena deixou? Um desejo de voltar muito grande pros lugares, sabe? Tipo, você vê uma foto de um hotel e você fala... Ai, Deus, que saudável. Aí teu coração aperta. Você fala assim... Nossa, me vejo lá agora. Sabe assim? Então, talvez eu repetiria alguma coisa pra sentir que eu tô voltando pra casa ao mesmo tempo. Sabe? E é exatamente isso. Essa ideia que até a Flávia escreveu aí. Que é o comfort trip que a gente chama. Tipo, comfort food. Mas lá, pensando na viagem. Então, voltar pra lugares que você já foi ao invés de explorar o novo, né? E é engraçado que muitas vezes... E é outra pergunta que eu queria saber. Quando você pensa nessas viagens passadas, né? Que te remetem a uma saudade. Essa vontade, esse aperto no coração. O quanto isso você é puxada pela lembrança do hotel e tal? E o quanto vem através da gastronomia? Porque a gastronomia na memória tem um peso muito grande também, né? Então, é engraçado que no começo, que a Itália ainda tava... Quando ela tava num momento super difícil do corona. As pessoas falam, não, mas Itália, imagina. Aí eu ficava pensando. Eu falava, gente. A pizza que eu comi no Rosa Alpina, nas Dolomitas. Impossível que eu não vou voltar pra lá, entendeu? A comida, às vezes, te puxa muito. Além do hotel, né? Não sei se você tem isso também. Sim, total. Inclusive, pra fazer o check-in em casa, quando começou. Eu, primeiro, abri todo o meu armário de livro. Porque eu amo cozinhar. Então, eu compro muito livro de culinária. E trago livro dos hotéis, dos aeroportos. Então, eu abri a minha estante de livro de culinária e fiquei ali pirando. Então, eu tirei lá, sei lá, 15, 20 países. E eu tinha que tirar 10 países disso. Então, foi uma pesquisa que você já vai viajando. Você já lembra de um prato que você comeu no Líbano. Outro prato que você comeu na Tailândia. Ah, lembra aquele restaurantinho? Ou, ah, no Botão, na Casa da Mulher. Sabe essas coisas? Você fala, gente. Ah, que louco. Ah, só uma pessoa falou aqui, do Carona Turística. Falou que pra fazer a Transsiberiana com o Mongólia. Esse é o meu sonho, tá? Só pra saber. O meu sonho. Só que tem, eu acho que, guardar dinheiro uns 3 a 5 anos. Porque é uma fortuna. Bom, agora, potencialmente, vai melhorar a situação, né? Vamos ver. Porque um dos caminhos, né? Eu acho que vão, que na verdade não é um deles. Mas acho que vão acontecer simultaneamente. É que a gente vai ter um lado da hotelaria que vai entrar em tentando atrair mais pessoas através de preços. Então, vai ter aí uma oportunidade pra ótimos descontos. E vai ter a hotelaria de alto luxo que vai se diferenciar e não vai oferecer tantos descontos. Mas que, com certeza, vai abrir uma brecha aí pra aproveitar de algumas viagens que, talvez, não eram possíveis antes. Sim. Quem sabe? Concordo. Então, é isso. Podia ser muito, muito bom. É. Que legal. Que legal. Então, agora você tá com o check-in em casa, né? Sim. E o próximo passo vai ser o check-in, basicamente, o check-in pelo Brasil, né? Antes de abrir tudo. Na verdade, Tina, a gente tem uma frente bem grande, pronta. Porque naquele dia, aqui em casa, era pra lançar o check-in em temporada 4. Porém, respeito ao momento que as pessoas meio que pararam, a gente segurou essa estreia. Que seria... A festa foi na quarta, na segunda iria pro ar o primeiro. Então, nós temos 10 episódios prontos. Mas eu tenho, pelo menos, mais uns 10 episódios gravados. Uau! Que luxo! É, tem uma frente boa. Então, eu acho que a primeira coisa vai voltar, a quarta temporada 4. Enquanto isso, eu vou viajando. E aí, eu acho que a gente vai fazendo, assim, uma série de, tipo, Brasil, também, pra instigar as pessoas a saírem. Eu vou colocar no meio. A gente vai mudar um pouco a ordem. Que legal. Tem bastante coisa. É, tem muito conteúdo. Eu tava falando também com pessoas que trabalham no mundo de entretenimento, em televisão e tal. E eles estavam falando a importância hoje de material de gaveta, né? Que antes não tinha tempo. E hoje em dia, parece que a coisa mais rica, mais, né? Que dá mais valor é ter todo esse material pra conseguir ganhar tempo. Até a gente conseguir sair pra produzir conteúdo novo, né? E desde o começo, pra mim, Tina, esse era um desespero. Que eu falava, gente, como que não vai ter? Mas, por sorte, às vezes, uma única cidade dá um episódio incrível. Então, eu consegui, com isso, também mudando. Você vai fazendo, você vai aprendendo a gravar mais certas coisas, a perder tempo com outras... Não perder tempo com outras coisas. Então, isso ajudou a criar essa gaveta. Mas, eu acho essencial. E alguma coisa durante essa quarentena vai... Assim, você teve algum momento eureca, assim, alguma descoberta, alguma mexida? Que você fala, não, antes eu fazia assim, agora eu vou fazer assado. Tanto pode ser do lado pessoal, do lado profissional, mas eu acho que, em algum momento, alguma coisa muda durante toda essa quarentena, né? Eles falam que a gente espera que a gente tenha um novo normal, um novo modo de fazer as coisas que sejam ou mais eficientes, ou mais, sei lá, sustentáveis, ou com um lado de responsabilidade social, ou alguma coisa pra melhorar o futuro, dar um passo pra frente, vamos dizer. Ó, eu vou ser bem sincera, porque eu geralmente sou sincera. Eu não tive nenhuma grande questão. Eu sou uma pessoa que, assim... Eu penso muito assim... Tem gente que fica falando muito. E eu acho que a vida é muito mais de atitudes do que de falar. E eu sou uma pessoa que procuro... Não tô falando que não faço coisas erradas, mas eu procuro muito olhar as minhas atitudes. Então, eu sou uma pessoa que, se eu tô na fila do mercado, e eu tô fechando a minha carteira, já paguei, e tô demorando, eu dou um passo pro lado pra seguir a fila. Porque eu acho que são pequenas atitudes que vai fazer o mundo andar e vai ficar tudo melhor. Sabe? Eu sou uma pessoa que eu procuro dar bom dia, perguntar como que a pessoa tá pra todo mundo, não importa a classe social. Porque eu acho que é assim, nas pequenas coisinhas. Então, eu já sou meio assim. Eu acho que se houve algum tipo de transformação, de mudança pra mim, é que eu sou muito agitada. Muito. E pra mim, ficar em casa é praticamente matar um. Porque, mesmo quando eu tô em São Paulo, que eu não tô necessariamente trabalhando, ou fazendo alguma coisa ligada ao chiquinho, ou fazendo alguma reunião, que as pessoas não imaginam. Mas, por exemplo, a Tina, eu conheci numa reunião. Claro. É tudo um caminho. Dois anos atrás, quando eu tava começando. Sim, quando eu tava começando. Então, mesmo quando eu não tenho nada, eu tô na rua. Eu tenho uma caixa de comidas no meu carro, tenho bebida. Porque eu passo o dia no carro, na rua. Sério? E pra mim, foi muito difícil isso. Porque os primeiros duas semanas, eu fiquei assim... Então, por sorte, eu acho que eu aprendi um pouco, ficar mais calma em casa e curtir esse momento, sabe? Curtir estar com a minha cachorrinha, curtir voltar a cozinhar. Coisa que, assim, ultimamente eu não tinha nem tempo mais de cozinhar. Então... E você acha que vai conseguir manter essa rotina mais calma? E vai conseguir cozinhar ou tal? Eu espero que não. Você tem saudade? Você tem saudade? Eu brinco, assim. Eu acho que eu e muitas pessoas que eu conheço, a gente é muito privilegiado. E pra gente fazer a quarentena é super normal, super fácil. Tirando as angústias. Porque tem gente que realmente não tem nem como fazer. Porque não tem as possibilidades pra isso. Mas a verdade que você já dita é que eu gosto do mundo como é, agitado, com muitas coisas. Não posso mentir. Se eu falar uma outra coisa só pra parecer bacana, não sei. Não só é, eu gosto do mundo agitado, gente, buzina. Eu nasci em Curitiba, vim e morei em São Paulo. Amo São Paulo. Amo essa bagunça, aquela loucura. Então, é isso. É. Não, eu acho que faz parte. Eu acho que o que move as pessoas do lado social, de ter essa energia, é sem dúvida o que tá fazendo falta no dia a dia, né? Sentir que essa vibração de criar, fazer, rodar, correr, é muito, muito bom. Mas eu, assim, eu pessoalmente, eu espero que todo esse viés social que tá todo mundo mais conectado, né? E falando mais ao respeito do impacto do outro na vida própria, né? De repente, ficou muito claro que o que acontece na China impacta a gente. Então, você tem que ficar um pouco mais alerta ao próximo, né? Porque não dá pra viver tanto numa bolinha, porque de repente veio porque ninguém tava de olho na onda que vinha, né? Então, eu acho que talvez a gente consiga ficar com o olho um pouco mais aberto ao próximo e que isso continue depois do final dessa pandemia, porque vai ter fim. Que nem o Avílio falou no nosso talk, toda crise tem começo, meio e fim. Essa também vai ter um fim, né? É, sim. A gente não sabe onde que a gente tá nela, mas com certeza ela vai ter um fim em breve pra todo mundo conseguir voltar à loucura que a gente tanto curte, né? Deus te ouça. Mas eu acho que o que você falou é o que eu falei também. É isso, sabe? Eu acho que assim, se você se preocupar com pequenas coisas do outro, você não precisa ser necessariamente na casa da pessoa e arrumar a casa da pessoa. Se você oferecer, assim, um sorriso às vezes, muda o dia de uma pessoa, sabe? E eu acho que se a gente começar usando essa experiência da quarentena, da pandemia, desse tempo angustiante e disso, do que tá lá, na verdade não tá lá, tá aqui. Se a gente começar daqui de perto, isso tudo vai crescendo e o mundo vai, quem sabe, né? A atingir coisas mais... É, não, é verdade. Eu acho que a energia positiva também é muito contagiante, né? É muito importante a gente vibrar isso. E eu não sei se você tem assistido que a gente tem feito o CL Talks, começamos de quarta-feira com o CL Talk Brasil também. Eu não ouvi, de fato. Depois de amanhã, eu vou te mandar, depois de amanhã a gente vai ter um muito bacana com um painel incrível, com a Flávia da 100% Eventos, com a Thais, que é comentarista de economia da CNN Brasil. Então, eu acho que ela vai trazer também um viés muito bacana, porque ela vai estar falando da economia, né? Focando no Brasil e trazendo um viés positivo. Então, olha, eu falei, Thais... É tudo que a gente precisa, obrigada. É tudo que a gente precisa, porque assim, de verdade, e é tão bacana, porque quando a gente conversou a respeito, eu falei, mas... Ela falou, você tá seguindo? Eu falei, eu sigo, mas é tão deprimente, é tão pra baixo, é tão pesado, que não dá pra ficar seguindo a notícia o tempo inteiro, porque senão não sai da cama, né? Porque é muito ruim. Ela falou, não, eu entendo. Eu falei, eu quero que você venha falar no nosso canal, no nosso Talk, pra trazer... Ela falou, eu vou adorar, eu acho que tem muita coisa positiva e realmente tá faltando espaço pra poder comunicar o lado positivo do mundo, do Brasil, de tudo, né? Então, isso vai ser na quarta-feira, às 15 horas. Eu acho que ela vai trazer um lado legal. A gente vai ter o Josimar Mello, que é um grande amigo, que eu também... Às 15 horas, é. Um grande amigo nosso, que é um cara que eu... Crítico de gastronomia. Ele é jornalista da Folha. Uma pessoa muito, muito querida. Então, eu tô bem animada pra ouvir também o lado dele. E a gente vai ter a Marina Gouveia, que é dona da Prime, né? E ela também tá no mundo de turismo de luxo e tá com o dedo no que que tá acontecendo em relação ao viajante de amanhã. Vai que todo mundo aqui tá perguntando como é que vai ser o turismo pós, né? Vai ser interessante, né? Vai ter um pouquinho de cada coisa. Vai ser um talco legal. É, eu acho legal misturar um pouco, porque cada um traz um lado, né? Aí fica uma conversa gostosa e enriquecedora. Então, eu vou te mandar sempre no nosso canal de YouTube. Então, você pode entrar lá e se inscrever ou assistir. Tem um conteúdo muito gostoso. Eu vou... Já anotei aqui, porque eu sou meio esquecida. Eu olho, até que... Aí a pessoa manda pra mim, Camila, você viu? Ai, foi. Não, é que tem tanta coisa também. Hoje, nesse mundo de Zoom e tal, é uma correria sem fim, né? Mas eu vou te mandar lá. Depois, quem segue a tele, a gente sempre põe nos stories também. Tá no nosso feed, no nosso Instagram. E eu acho que é muito gostoso, porque no final, é aquela coisa que você assiste... É igual que assiste um filme, um seriado, e você fica com aquela sensação leve, sabe? Aquela sensação gostosa. Que te inspira, te motiva, te dá vontade de criar. Então, esse é o objetivo dos talks. E eu acho que tem tido um feedback muito positivo. Então, isso eu fico, pelo menos, feliz. Sempre traz o conhecimento, né? A gente sempre aprende coisas. É, é, não é muito legal. Você também, você tem feito uns talks muito legais. Você fez um com o Tomás, que também estava contando um pouco sobre o mercado. Esse foi bem legal. Muito bacana. Porque o Tomás, eu acho que ele está bem dentro, né? Do mercado, assim, com muitas coisas. Então, ele trouxe muita coisa. Eu também pesquisei bastante pra gente poder... Pra poder saber o que eu perguntaria ou não. Então, foi... É o que ele falou no dia. São... A gente não sabe. Pode tudo mudar. Mas é mais ou menos como a gente acha que vai ficar. É. E aquela coisa que quando eu falei com a Natália hoje, né? Você tem pessoas que estão quase vivendo o futuro, né? Já estão um mês na frente. Ou a China, que está dois meses na frente. Então, você consegue ter uma ideia do que que vem pela frente, né? É estranho isso. Eu falei pro Natália. Eu falei, você está na frente. Vocês estão semanas na frente. Porque tá todo mundo meio que vai... Não tem como escapatória. A gente vai seguir mais ou menos o mesmo caminho, né? O que é até bom, né? Que a gente vê que está melhorando. Então, vai melhorar também. Exatamente. Mas uma delícia conversar com você. Obrigada. Foi uma delícia. Bom bate-papo. Uma delícia. E... Eu acho que é isso. Deixar essa sensação de que já está passando. E que, se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. E... Pra gente poder fazer mais coisas. Exatamente. E aí, se Deus quiser, a gente ainda fala sobre uma viagem pelo Pantanal. E vamos combinar aí umas viagens gostosas no curto prazo. Não só pro mundo pra fora, né? Vamos aproveitar aqui no Brasil também. Sim. Vamos chacoalhar esse mercado nacional aqui. Com certeza. Eu queria agradecer todo mundo que esteve com a gente aqui no nosso bate-papo. Nossos amigos queridos que a gente já conhece. As meninas. E a Flávia falando que a gente é linda e ela. Tem aquela aquele de mulher. É incrível. Obrigada, pessoal, também. Muito obrigada pelo carinho. Imagina. Obrigada, Camila. Um beijo. A gente vai falando, então. Um beijo, querida. Um beijo.